Música A gente realiza um trabalho grandioso, porque a gente lida todas as noites com o público em torno de 4 mil pessoas. E esse trabalho começa dois, três meses antes, né? A partir do momento em que a gente tem que identificar os alunos que estão concluindo, e aí nós, todos juntos, realizamos esse trabalho. Vem a família, vem os pais, os irmãos, tem gente que vem do interior, e aí o registro que fica é a foto, né? Música Foi mais por vontade dela, eu confesso, do que por mim, mas é realmente uma sensação muito boa. É um sonho, né, da gente conseguir se graduar, terminar a graduação, e quando a gente consegue é só felicidade. Música Eu sei que eu estou levando o nome de uma universidade de peso, né? Então eu tenho certeza que vai fazer a diferença no meu currículo, e eu estou muito encantada com as possibilidades que eu tenho para frente. Música Música